Fala pessoal, aqui quem fala, eu vou até para o Master, e hoje vou vos trazer mais um vídeo, e desta vez um vídeo do Super Cat. Já livrei aqui o Lampo, que era para ser o Colt, e hoje vamos experimentar ele como é que ele é. Já joguei aqui uma partida, e vou jogar aqui, vou começar com o Jim Craft, né? E então quando começar a partida, eu volto com vocês. Então vamos lá, a nossa equipa é composta por dois Lampos e uma Albimax. É que estes mapas parecem muito do Brawl Stars, não é? Houve um inscrito chamado Fernando Jamado, que na verdade, ele diz que foi o Brawl que copiou este jogo. Então vamos lá, não é? É basicamente, ó, porque aqui, aí eu carreguei-se. Ok, eliminamos ali. Nossa! Mate. Limine. Ah, mano. Eu acho que ela é um pouco. Essa aí é um pouco, acho eu. Um pouco de paciência. Ai, 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 ai. Uh, tão bom. Vou pegar aqui esta gema. Mandar aquele emoji. Ah, mano, nossa, errei quase todos os tiros. Cuidado, Buarlu. Que na verdade é o abrimo. Eu levei o bote da Jararaca. Mas boa. Ali a Albimax conseguiu. Agora vai ficar com muita gema. Mano. Eu acho que é bote. Eu acho que é bote. Como é possível, mano? Eu não vou para as gemas. E isto aqui só contra o caco. Vamos aqui lançar o nosso super... Sabes eu souber se isto é bote ou não? Por favor, diga-me, né? Eu quero saber. Vamos lá, aqui. Boa. Isto aqui é muito mais demorado, né? Vê-te recuado. Ok, temos 10 gemas. Ganhamos. Boa. O lampo é muito bom, né? Um cold steak. Muito bom, né? Nós fomos em MVP. Os dois lampos e a outra que acho que é o Poco. Misturado com uma Piper. E o Orl. Então vamos lá, aqui para mais uma partida. Desta vez vou de batalha real no solo. Então vamos ver no que é que vai dar. Vamos lá, batalha real. Aqui. E vamos ver. Eu acho que aqui é o avião a ser um pouco mais longe, né? Porque imagina, só vê-se um gato que era uma Piper, mano. Nossa. E o fechou. E tem que pegar o avião a ser um pouco mais longe. Espera aí. Auto Fire. Auto Fire. Tá. Uh. Tenho uma granada boa. Cuidado. Não, 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 não. Ufa. Boa, mano. Torreta. Agora vou aqui pegar esta aqui. Boa, mano. Conseguimos. Não é que é ficar com a bomba. Por isso, não. Eu gostei da bomba. Ah. Boa da lenda. Eu acho que é bot, mano. Porque senão já estava aqui boa pessoas. Vou jogar aqui, ó. Boa da lenda. Ainda falta aqui um player. Ah, mano. Mas aí o meu super ator. Uh, bazuca, mano. Bazuca, bazuca, bazuca. Sou eu contra um. Vamos lá ver. Usei a bazuca só mesmo porque queria, né? Vou utilizar aqui. Agora, onde é que ele está? A arma do broco. Ah, mano. Eu esqueço-me sempre que não dá para... Nossa, mano. Deixa eu ver uma coisa. Se eu lançar as minas. Ah, ok, ok. Nossa, mano. Vamos ver. Olha. Nossa, mano. Predict Boa mano Ganhamos Então agora vamos para a partida Em duo Vamos lá agora Vão jogar em duo E calhar com Arlo Para principiantes do Brawl Stars Tanto como este jogo Jogar com Colt e El Primo Dá muito certo Eu subia muitos troféus Não mas acho que agora Não é bot O famoso bot da Jararaca Deixa eu ficar aqui perto Porque o El Primo está a pegar tudo Ah mano Boa fiquei com a bazuca Só quis usar mesmo Só para Eu gosto de usar a bazuca Ok Bau da Lenda Onde é que ele está? Nossa mano Havia ali umas bombas Uuuh eu vou Não Mova o seu gato Uuuh obrigada Ai eu adoro esta torreta Eu adoro esta torreta da Jessie Não Não Eu não posso recolher a minha torreta Hum Uuuh Autofeira 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 Vamos lá Olha aqui Olha aqui Tu vai morrer Mano Mano é um pouco mesmo Porque ela recuperou a sua vida toda E eu morri Eu morri 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 Mano Isto que é exatamente Minto Brawl Stars Mano Toma ver o meu gato Toma ver o meu gato Nossa Ok boa Eliminamos E agora vamos ver Uau Aquele é quem? Ai é Jessie Oi eu te salvei Eu te salvei Tá tem um vivo de uma equipa E tem outra equipa Que é do Vou meter ali na entrada Boa mano Ai ai pera Vou morrer Vou morrer Uuuh Cinco de vida mano Bobei Então vamos lá X1 final Vamos lá Meu amigo Estamos todos fios Toma Não Mano Nossa Hum Estes aqui já não são boots Boa Mano Mano Olha aqui Uma colega Bomba em cima de tudo Mano Meu colega Não ajuda em nada Em nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas o que é que o meu colega está a fazer O que é que o meu colega está a fazer Vamos lá Aqui Estamos quase a matar Anda Não Não Aqui se eu consigo uma nova arma Para um dos meus gatos Gatos A dália negra Interessante Então bem Despertem o gostoso deste vídeo Não se esqueçam de Inscrever-se no canal Até para não perder Nenhum do conteúdo E deixe o seu like E compartilhe o vídeo Nas redes sociais E em 3 2 1 We We Move Cripe Cloud Slide Cripe